Saudações do Brunegras Evandro na área trazendo notícias sempre aqui nesse canal Flabrabos do Nosso Mengão. Se você estava procurando um canal destinado ao Nosso Mengão, você acabou de encontrar. Então se inscreva, não perca tempo, não perca nenhum lance. Se você perder, vai estar marcando bobeira e pode acabar tomando um cartão vermelho. Então se inscreva na página e seja feliz ao lado da família Flabrabos. Saudações do Brunegras, estamos juntos!